Srs. telespectadores, canal Novo Digital da TV comunitária, mais uma vez, está com o ilustre convidado, o Gustavinho, o mestre do basquete que carinhosamente o programa IC deu para este menino. Fizemos uma pequena homenagem dos eventos, das partes que o Gustavinho acompanhou e foi entrevistado por o programa IC, hoje fizemos essa pequena homenagem, um DVD para você. Gustavinho, emocionante foi esse triunfo hoje, foi um dos mais suados porque não se podia perder, pelo menos ganando os dois jogos aqui. É uma esperança que o torcedor de Mogi das Cruzes tem em todos vocês e você, mais uma vez, foi um dos baluartes nesse triunfo. Você, como esportista, que tem essa responsabilidade, que achou, tem mais esperança ainda de faltar tantos jogos, né? Opa, Chile, obrigado pelo convite de novo. Essa vitória foi maravilhosa, sabe? Esse ginásio estava uma coisa de louco. Foi muito legal também. Você sempre acompanha, passa aqui para a cidade de Mogi e é muito legal. E hoje ser televisionado para o Brasil inteiro esse ginásio, esse calor dessa torcida, isso aqui é uma coisa de louco, entendeu? Isso aí tem que ficar na memória mesmo do brasileiro, porque faz muita diferença. São poucas cidades que respiram o basquete, que adoram o basquete, que acompanham, que vibram, que jogam junto. Então, a gente não merecia sair com 3x0. A gente fez um trabalho muito legal esse ano, tem um time muito coletivo, um time sem vaidade e a gente merecia essa vitória, também para retribuir o carinho da torcida, o carinho da cidade. Então, a gente lutou e vamos lutar mais uma vez segunda-feira. Você percebeu um negócio que na última oportunidade que nós dois conversamos, tive esse bate-papo, inclusive aqui no gimnásio, o programa IC com o Miguel Chileno lançou uma ideia. Falou para o Paco, falou para o Gustavinho, falou para o assessor de imprensa, o Peixinho, você lembra? Lembro, claro. O Telom. E o Telom, com a ideia simples do programa IC com o Miguel Chileno, foi colocado hoje ao lado de fora, porque tinha muita gente e muita gente assistiu no Telom. E você é um testemunho que essa ideia saiu do programa IC. Tileio, é legal você estar, porque você acompanha todos os jogos, você está de perto, você vem em treinamento, sabe? Então, você sabe como é que funciona o time e você tem umas ideias muito legais, entendeu? Você conhece o esporte, já trabalhou na Europa, já trabalhou em vários lugares. Então, é legal porque você, não é só que você conhece o esporte, você está aqui presente. Então, você pode dar esses palpites, pode opinar. sabe? É legal. Quem está próximo deve fazer isso mesmo e é assim que o esporte cresce. E agora, esse carinho que você acaba de ganhar mais da torcida, de todo mundo, né? Ah, isso aí não tem palavras, né, Tileio? Pô, aqui é uma energia absurda, sabe? Eu vou para casa renovado. É criança, tem cheio de criança, sabe? Na arquibancada, gritando nome, querendo tirar foto, querendo camiseta. Puta, eu fico louco, eu adoro isso aí. Isso aí, meu, isso aí, para mim, é mais do que uma vitória, sabe? É uma conquista pessoal, um negócio que eu vou guardar para mim, que eu vou contar lá na frente, porque isso aqui é marca mesmo. Agora, você vai poder ficar em sua sala, com seus pais, com sua mãe, que você prometeu isso aí. E aí, eles vão descobrir e vão saber como é você, querido, aqui em Medidas Cruz, através do programa Aí Sim, Gustavinho. Obrigado pelo DVD, vou mostrar para todo mundo lá. A galera vai gostar lá em casa, com certeza, lá a gente vai se divertir hoje. Vai descansar, porque você correu muito, suou e deu essa emoção para o público de Mojirias Cruz, para o esportista, que você era um dos que a gente acreditava nesse triunfo. Muito obrigado, Tileio, obrigado pelo convite, valeu, Moji. Segunda-feira tem mais, vamos para cima. Canal 9 digital, programa Aí Sim, mais uma vez com Miguel Chileno.